E aí moçada, bom dia, então passou uma chuvarada aqui ontem, aí nós parou, era umas 11 horas, meia-dia de ontem, é, por causa que a chuva, quando chove bastante, atrapalha a colheita, né, quem é operador aí, é, sabe o que eu tô falando, né, quem entende no ramo aí, é, prejudica o solo, e, começa a marcar muita palhada, o trator começa a afundar, não é bom não quando chove. Então, ontem de tarde, e a turma da noite também, no colheu, veio sua guarda, é, e agora, é, há umas 11 horas, eles, encarregado, pediu pra nós fazer um teste, ó, então nós tá fazendo um teste aqui, pra ver se dá pra colher, não tem nada certo ainda, é, o operador da máquina, ele vai ver, porque tem um, tem um sistema da máquina colher, então, se ele ergue, a máquina, eu não sou operador de colhedora, eu só escuto eles falando, e vejo o trabalho deles aqui, eu trabalho com o trator, então eu vejo o trabalho deles aqui, mas quem é operador, eles sabem o que eu vou falar, se eles erguem a máquina, um pouco, começa a ficar, as pontas da cana, então, quando vem os pedidos fazer a perca aí, aí dá perca, aí isso aí não é bom, se abaixa demais, pra ela cortar bem rente o solo, começa a arrancar a toceira da cana, então eles tem que achar um ponto certo ali, pra não prejudicar o corte, então é nessa hora aí que você avalia, o operador, encarregado aí, se pode dar continuidade no trabalho ou não, então nós tá colhendo aqui, ó, é, por enquanto tá, tá mais ou menos, tá mais ou menos, o operador aqui não tá, achou um ponto, um ponto bom ali, pra ele cortar, que não tá nem deixando muito doco, nem arrancando a toceira, e nós vai no, nós vai no romper devagarzinho aqui, rapaz, eu vi um cachorrão preto ali na palhada, achei que era um almoço agora, tamanho do cachorro, moço, olha lá, vocês conseguem ver lá, ó, preto, então, moçada, é igual eu tô falando pra vocês, então nós vamos fazendo um teste aqui, vou filmar um pouco pra vocês aí, pra vocês entenderem melhor, tá bom? Então, eu aqui do trator mesmo, eu olho lá atrás, onde a máquina cortou, onde ela acabou de passar, lá, eu, se eu tiver, se eu ver que tá ficando ponta, toco, eu já dou um sinal pro operador, fala, ó, dou um gesto pra ele, ó, tá meio grande, tá um tamanho bom, já dou um sinal aqui pra ele, ele já sabe que tá tranquilo, e ele lá da máquina, ele olha também no transbordo, ele vê, se tiver arrancando toceira, ele já olha no transbordo, ele vai ver caindo lá dentro, o que que acontece, se começar a arrancar toceira, é, a próxima brota dela vai falhar, entendeu? Isso aí é um pouquinho que a gente vai olhando aí, e a gente vai, vai aprendendo também, mas eu não sou operador de máquina, eu peguei uma ou outra vez só, por curiosidade, trabalhei sempre com trator, mas, mais pra frente aí eu vou, eu vou aprender a trabalhar com a máquina também, que é bom, nada é perdido, aproveitar aqui, que onde nós trabalhamos aqui, eles dão oportunidade, e quando você tem oportunidade, você tem que aproveitar, não deixa escapar não, e lá na frente, lá na frente da sua vida, vai pra frente, você pode usar essa oportunidade, que você não deixou escapar, beleza? Então, sei que tá assistindo aí, ó, toda oportunidade que você tiver, você abraça, faz, e aprende que não é perdido, beleza? Aí vai, vai rompendo devagarzinho aqui, ó, o tempo tá nobrado ainda, olha lá, aí os cachorros lá, tá vendo? Três cachorros agora apareceu, mas o que eu vi era um pretão, ele cresceu dentro da curva, aí, ó, percebe aqui, eu passo um trator com ele na minha frente, ele já marcou um pouco a palhada, tá vendo, ó, a marca dele aí, então, se começar a afundar muito, começar a deslizar na paia, aí tem que parar, ainda tá fazendo um teste aqui, pelo jeito tá indo bem, Tchau, 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 tchau. Olha lá, olha lá os cachorros lá, moçada, ó, três, ó. Cachorrada aí das fazendas vizinhas aí, da citaiada aí, estão andando atrás de caça aí, costuma ter muito tatu no meio da palhada, é lebre, é, e outros bichos aí, entendeu? Então, esses cachorros aí são caçador, né? Então, eles estão atrás de alimento aí. Aqui, na colheita da cana, parece muito tatupeba, aqueles pebão. Então, é isso aí, moçada, então, nós estamos fazendo um teste. Se der o sinal verde aí, aí nós vai chegar o couro mesmo. Meter a espora nos maquinão, nos trator aí, e vamos andar cana lá pra usina lá, fazer o açúcar, fazer o etanol, e... E é isso aí, vamos segurando o nosso Brasilzão aí, né? Porque a agricultura é... A agricultura do nosso Brasil é forte. Tá vendo lá, moçada? Vocês percebem, atrás da máquina ali, ela passou lá, ó. Daqui eu consigo ter a visão certinho, da altura que tá ficando o corte, ó. Essa máquina aqui, ela tem uma câmera dentro dela também, que ele consegue ver. Mas a outra 810 não tem, não. Então, essa é a 9900, dá pra você ver. Então, ele lá de dentro, ele tá vendo a altura, entendeu? Mas mesmo assim, eu daqui do trator, eu vendo a altura, eu dou gesto pra ele, dou um sinal. Aí ele já abaixa lá, ou ele levanta um pouco. E assim é... É a parceria nossa, trabalhando lado a lado aí, operador e tratorista. Quando trabalha em união, trabalha aí um ajudando o outro, sempre dá certo. Tem tudo pra dar certo, entendeu? A união faz a força. Vambora então, bora correr o palito doce. E aí, moçada, boa tarde. Beleza? Aproveitando a deixa aqui, ó. Agora é fim de expediente aqui na colheita da cana. Aproveitar aqui e mandar um abraço aí pra uma galera top demais. Os meninos lá de Salesópolis. Os rapaziada lá do Puxa da Madeira. E grande abraço pra vocês aí. Os Treminhão lá, os Bitrem, Rodotrem. Galera que puxa madeira lá em Salesópolis, lá em região. Grande abraço pra vocês aí. Fiquem com Deus. Deus abençoe a sua rodagem aí, onde é que vocês estiverem. Beleza? Grande abraço aí. Fernando Fernandes aí. E a galera aí do Puxa da Madeira. Os brutos. Os brutos da rodagem. Tamo junto, irmão. É nóis.